E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo World of Warcraft e hoje a gente vai falar do último tipo de especialização do Hunter, do caçador, que é o Survival. Acho que é sobrevivência, tá, bem, ele foi a que mais mudou, óbvio, tá, porque ele era de longe e agora ele é melee, ele bate de perto, aí você vai falar, what, what, é, ele bate de perto agora, tá. Então ele tem uma lança, uma poliarme, como arma, tá, em vez dele ir pra longe, como os outros, ele vai pra perto, tá, então vamos ver algumas coisas que ele tem de mudança. Então ele tem o aspecto da cheetah, da tartaruga, tudo igual, tá, e o burst dele é o aspecto of the eagle, que eu ganho 10% de crítico e o meu pet também ganha, tá ligado, e nas habilidades. E aumenta a chance de eu ganhar mangoes de bite em 100%, isso é mais importante do que parece, muito mais importante que o crítico, muito mais importante que o crítico, certo. E eu vou explicar o do porquê, porque o seu Hunter funciona em torno desse mangoes de bite, que é o seu, a sua habilidade principal. E o que que é esse mangoes de bite? É simplesmente um hit que eu vou dar no cara, então você vê ali que tá 87 mil de dano físico, só que o problema é que dá, ele dá um buff chamado mangoes de fury. E o que ele faz? Ele aumenta o dano da próxima habilidade desse mangoes de bite em 50%, e ele não dá refresh, tá, e esse efeito estaca 6 vezes. A questão é que ele não volta, normalmente quando você estaca, tipo, algumas coisas que você estaca duas ou três vezes, ele recoloca o tempo, então digamos que seja 10 segundos, você coloca, faltando 1 segundo, você bate de novo, ele estaca pra 2 e volta pra 10 segundos. Este não, tá, você soltando mais vezes não aumenta a duração, e isso é muito importante, então vamos olhar ali em cima do buff, ali em cima do buff. O que que eu tenho, ó, 1, tem 1 buff, 2, não recolocou, 3, não recolocou, tá ali, ó, 7 segundos, tá, e isso que vai fazer, aí, já tá em 150, e vai até 300% isso. Então, esse patch, eu pedi, não, para, então o que acontece? O hunter survival, ele vai girar em torno dessa habilidade, literalmente dessa habilidade. E aí a gente tem o nosso artefato, que, quando você clica, ele dá uma habilidade que é channel, então você tem que deixá-la soltando, só que detalhe, ela é aumentada pelo seu manguse fury, o que o seu manguse faz, entende? Então ele dá 248 mil de dano físico, só que ele aumenta, então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, eu faço 1, aí 2, aí 3, e eu dou 5, ele aumenta o dano dessa habilidade, tá, e eu tô batendo na frente do dame, tô passando, né, isso eu só tô mostrando pra vocês. Mas ele aumenta com esse buff, tá, então esse buff só aumenta o manguse bite, só que a arma também se beneficia disso, porque ela diz, dano aumentado pelo manguse fury, então é só uma exceçãozinha, tá, mas a habilidade só aumenta o manguse bite, ok? E lembrando que o buff não recoloca. Além disso, a gente tem o lacerate, que é simplesmente um bleed, tá, então a gente vai soltar aqui, tá vendo, uma voadora que você dá, é um bleed que você solta no cara, e ele fica por 12 segundos. Ele dá um dano rápido, é de 1 em 1 segundo, tá vendo que ele tá dando um dano rápido, tá, só que ele também acaba rápido. A gente tem também o nosso flunking strike, ele é muito importante, por quê? Eu e o pet a gente vai atacar junto, ó, 1, 2, 3, vai pet, tá vendo? Eu e o pet a gente ataca junto, para pet, para pet. O que acontece? A gente, cada um vai dar um hit, ok? Aí é importante, se o alvo estiver me atacando, o meu pet vai bater 50% a mais, e ele vai gerar 400% de ameaça, ou seja, eu clico, o bicho vira para o meu pet. Ou seja, ele tira de mim. Se o bicho já estiver em outra pessoa, sem ser eu, eu bato 50% a mais, entendeu? Então, tipo, para hard, que tem um tanque, eu vou bater 50% a mais. Se eu estiver jogando, fazendo quest, eu quero que tirar o bicho de mim, vai chamar o meu pet, essa skill que vai chamar para o pet, é como se fosse um taunt do seu pet, tá ligado? Mas só que dá dano. E ele tem um outro porém, que ele tem o dobro de chance de procar o seu hunting companion. Ricardo, o que é isso? É a sua mastery. A mastery mudou. O que é isso? Toda vez que o seu pet ataca, ele tem a porcentagem igual da sua mastery. Lembrando que a sua mastery é o seu pet. Seu pet. Tá? Toda vez que o seu pet ataca, ele tem chance de gerar uma carga a mais do seu mangoose bite, que é o nosso 1, que é aquela coisa importante. Lembrando que ele tem 3 cargas. Quando o seu pet atacar e procar, ele vai dar mais uma. E não pode ter mais de 3, por isso que a gente tem que gastar, aspas, né, rápido. Certo? Então, o 3, ele tem o dobro de chance. Então, você vê aqui que eu tenho 4,2. Quando eu clico, ele tem aqui, nesse hit, ele vai ter 8,4. Certo? Massa. E aí, a gente tem o nosso filler, que é a nossa habilidadezinha, no máximo, tosquinha, que é o nosso raptor strike. Que ele simplesmente dá um dano, tá? Só pra falar que deu. Certo? Além disso, o que temos? Jogamos machado. Lembrando que a gente vai de longe aqui, ó. Joga o machado no cara, mais um machadado aqui, ó. Outra machadada. Você vê que dá um dano, tipo... Tá? O dano é... Essa é a palavra que você quer. Mil. Não dá nada. É pra bater de longe, tá? E a gente tem o nosso AOE, que é o carve. Que a gente faz assim e bate em todo mundo do lado. Certo? Então, a gente vem aqui e... Tá vendo? Bate nos dois lados. Lembrando, se o dano é pequenininho, esquece o dano no pequenininho. Ok? Além disso, o que a gente tem? Esse Hunter... Este Hunter... É o que tem as traps. Certo? Ele é o que tem as traps. Os outros não tem. Então, o que a gente já tem? A gente tem a TAR Trap, que você solta numa área e o cara vai ficar lento. Tá? Então... Tá vendo? O bicho está lento. Quem andar ali vai estar lento. Simples. É o slow. A gente tem a Explosive Trap, que é o que dá dano em área. Tá? É super simples. Então, vamos... Olha lá. Tá vendo? É um dano instantâneo e, tipo, altíssimo. Tá? Ela tem 12 segundos de cooldown. Bacana? Chegou perto e explodiu. Literalmente explosiva. Chegou perto e explodiu. Bacana? E a gente tem também a Freezing Trap, que é a antiga trap do PVP. Ainda é. Que você joga e você congela o cara. Ele vai ficar parado. Aqui é um minuto, no caso. 7 segundos. O tempo normal de um incapacitate no PVP. Certo? Super simples. Agora, o importante é lembrar que esse cara... Esse tem as traps. Tá? Esse é da Net. Isso. É o talento. A gente já vai falar... Ah! E o outro mais importante. Verdade. Lembra que a gente viu que os outros Hunters tinham o Disengage pra trás. Esse Hunter não quer ir pra trás. Ele quer ir pra frente. Em vez dele ganhar o Disengage, ele trocou pelo Arpão. Então, eu miro no adversário e eu jogo o Arpão no cara. Ou seja, eu vou pro cara. O dos outros Hunters é pra eu sair. Essa, eu vou pra frente. E além disso, no caso, eu vou dar uma coisa que aqui é dos talentos. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Tá? Então, lembrando. O Hunter Survival, ele funciona em torno do Mangoes e Bite. Quanto mais você conseguir estacar, se você conseguir chegar em 6 vezes, melhor. Tá? Você vai ver que os nossos talentos de DPS vão ser todos em volta disso. Então, vamos começar com os nossos talentos. Primeira linha. A gente tem Animal Instinct. Toda vez que a gente dá o nosso Flunking Strike, que é o que eu e o patch a gente bate. Eu vou ganhar um dos três melhoramentos. 10% a mais de aceleração de haste. 20% a mais de Movimento Speed. Eu ando mais rápido. Ou 10% a mais de Mastery. Esse é muito importante. Lembrando que 10% a mais de Mastery vai 20% pra esse hit, que é o dobro. Né? A gente tem o Throwing Access, que eu jogo três machadas no cara, em vez de um. Esse aqui joga três. Simples. Tem 15 segundos de recarga, certo? E a gente tem também uma passiva, que toda vez que a gente dá o nosso Raptor Strike, que é o nosso Aspas Filler, é o nosso cupzinho tosquinho, a gente ganha 3% de Attack Power, estacando quatro vezes. Então, você vê ali em cima. Aqui, ó. Um. Dois. Três, tá vendo? Quatro. E ó que legal. Você consegue manter o buff pra sempre. Tá vendo? Você consegue. Então, de 12 em 12 segundos, você recoloca ele. De 7 em 7 segundos, você recoloca ele. Desculpa. E simplesmente você tem 12% a mais de Attack Power. Simples. Né? Simples. Bacana. Esse aqui, vou mostrar pra vocês. Toda vez que eu solto um Flunking Strike, eu ganho um buff lá. Haste, agora. Ganhei 10% de Haste. Outra. Olha lá. 10% a mais de Master. Toda vez que eu solto o meu Flunking Strike, eu ganho um dos buffs. É aleatório qual eu vou ganhar. Ok? E o do meio... Caceta. Bora. Ah, o Pet que foi fudendo, né? E o do meio, simplesmente... Olha lá. Cush, cush, cush. De novo. Cush, cush, cush. Tá vendo? 30 mil, 30 mil, 30 mil. É um hit de longe que bate. Tipo, não é nada... Não é pouco. Bate. Certo? A segunda linha. É a linha de Trap. A gente tem uma Trap diferente, tá? Que toda vez que a gente solta, as pessoas que passarem em cima vão tomar 8 mil de dano de Bleed por segundo. Tá? Por 6 segundos. Simples. Ele tomou Bleed. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem melhorar as Trapes que a gente tem. Então, reduzir o cooldown da Trap de CC. E o cooldown das outras duas, de Slow e da Explosiva, em 50%. Então, tira metade das duas e 15% da de CC. E a Steel Trap, que eu jogo e eu paro a pessoa no lugar. E ela toma um dano muito alto de Bleed, só que em um grande período de tempo de 30 segundos. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês esse Call of Trapes. Tá? Que ele tira... A que dá Slow. Então, a gente vai soltar aqui, ó. Por exemplo. Vamos soltar aqui nesse bicho. Tá vendo? Ó. E fica recolocando. Se o cara passa em cima, fica recolocando. Todo mundo que passar em cima vai tomar esse Bleed. Tá vendo? Enquanto o Dummy tá ali, ele vai ficar tomando. No caso... É... Ele não sai de lá, né? Que é um Dummy. Mas... Vamos soltar nesse pra ver o dano normal. Que é 8 mil. Tá vendo? 9 mil. 9 mil. Que é tacar o Trinket. Vamos tirar o Trinket. Olha lá. 8 mil. Tá vendo? Então, se alguém passar em cima. Tipo, tomou dano. Voltou. O cara passa em cima. Tomou dano. Voltou. Super simples. E, além disso, dá Slow por 70% em vez de 50% da outra. Certo? Fica à vontade, viu, Dummy? A melhoria de Traps eu não vou precisar mostrar porque só melhora. E a Steel Trap também troca pela aquela. E aí você solta. Aqui. Ele é imune aí. O que eu soltar nesse bicho? Aqui, vamos jogando. É isso aqui. Eu joguei errado, acho. Eu joguei errado. Joguei errado. Isso. Essa aqui. Tá vendo? Ele vai tomar... 22 mil de dano a cada 2 segundos. Que vai gerar 300 mil de dano. 331 mil de dano. Certo? Então, é um dano alto, só que é num grande período de tempo. As outras são diferentes. Ok? Aí a gente tem a nossa linha de movimentação. Super simples. Toda vez que a gente der o arpão, além da gente chegar no cara, a gente ganha 60% de movement speed e a gente tira slow e root da gente. Certo? Tá vendo? Eu dei o arpão e corri. A outra. As minhas habilidades, se elas critarem, eles têm 10% de chance de resetar o arpão. É a mesma coisa aqui do Zingage. Tá? Do outro. E a duração do aspecto da chita é um meio que em 3 segundos também igual. Aí na linha dos 60 a gente tem os corvos, né? Que todo mundo sabe o barulho do corvo. Fica batendo os bichinhos lá. Nada demais. A gente tem o mortal wounds. É aí que vem. É aí é que tá. Essa linha é muito importante. Então a gente tem a nossa linha de DPS. De dano. O que acontece? A gente pode pegar o corvo. 1 minuto de cooldown. A gente pode pegar o nosso mortal wounds. O que que é? Toda vez que a gente dá o lacerate, vai dar um bleed no cara. Lembra que a gente viu? E o tique do bleed, toda vez que ele dá dano, isso é o tique. É um dano. São 12 segundos, ele dá 1, 1, 1, 1. Esse se chama tique. Cada um desses é um tique. 2 tiques, 3 tiques. Certo? Então são 12 segundos, 12 hits. São 12 tiques. Cada um desses tiques tem 2% de chance de me dar uma carga de mangoes e bite. Lembra? Que é a nossa habilidade mais importante. Então, vamos ver aqui. Vamos gastar mangoes. Olha lá. Procou. Tá vendo que o bleed procou? Que tá piscando aqui. Quer dizer que procou. Certo? Vamos mais uma. Mais uma. Vamos ver se procou. Vai, solta o bleed de novo. Gasta a carga. Aí, ganhou uma carga. Tá vendo? Então, esse bleed eu tenho que deixar sempre up. Mais do que eu já deveria. Pra procar meu talento. E a gente tem o snake hunter. Que é a certeza. Aqui a gente tá trabalhando com chance. Aqui a gente tá na certeza. Por quê? É uma habilidade de 1 minuto. Que quando eu ativo eu ganho 3 cargas de mangoes e bite. Ou seja, eu te garanto que de 1 em 1 minuto eu vou pegar 6 stacks. Quer ver? Então vamos lá. Eu vou pegar 6 stacks e depois eu vou soltar meu artefato. Tá bom? Então, ó. Vou soltar. Mangoes. 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 Reseto. Mangoes. Mangoes. Olha lá. Tá vendo? E mangoes. 300%. E aí eu clico o artefato. Olha lá. 159. 159. 159. 159. Cara, eu dei tipo quase... Mais de 600 mil de dano com uma habilidade. Uma habilidade. Por quê? Eu peguei 6 stacks do mangoes e usei o artefato. Por quê? Certeza. Eu clicando isso aqui eu vou ganhar 3 cargas de mangoes. Então eu consigo chegar nos 6. Esse aqui talvez eu chegue. Talvez eu chegue. Mas é uma constante pelo resto da batalha. É uma diferença. Certo? No de 75. A gente tem mais coisa de CC. A gente tem uma bomba que você joga no cara e empurra ele pra trás. Não vai dar pra mostrar por aqui, mas eu já mostro soltando a bomba. A gente tem a Ranger's Nest, que é uma coisa simples. Você joga uma rede no cara e ele toma slow. Olha lá. Joga a rede. Joga a rede. Não tem cooldown. Tá? Não tem cooldown. Tá vendo? Simples. Você dá roots no cara por 3 segundos. E além disso o cara toma slow. Só que eu gasto focos. É isso. Simples. Né? A gente tem a nossa camuflagem. Que a gente já tinha no outro expansão. Só que agora a camuflagem é. Eu ligo. Eu e o patch. A gente fica invisível. E pra cada 1 segundo eu recupero 2% na minha vida. Olha que pica. Meu Deus do céu. Agora você recupera a vida a cada 1 segundo. 2% do seu total de vida. Nice. E a gente tem a Stick Bomb. Vamos jogar aqui. A Stick Bomb pra você. Olha lá. Vamos jogar aqui. Não vai adiantar. Tá vendo? Depois de um tempo explode e empurra o cara pra longe. Tá? Todo mundo que estiver perto. Todo mundo pra longe. E aí. Ah. E lembrando que a gente tem o Wing. O Wing Clip é a nossa habilidade. Que dá. Eu esqueci de falar dele. Que dá Slow, né? É o Slow. Mas aqui. É de perto. Simples. Porque esse. A Ranger's Nest é o Wing Clip. Esse Wing Clip é o nosso Slow. Que é de perto e vira de longe. Tá? A bomba. E a camuflagem. Que é Super. Ai meu Deus do céu. Aí pronto. É a nossa camuflagem. Que eu simplesmente clico. Tá vendo? Fica invisível. Tá vendo? 36 mil. 36 mil. 36 mil. 2% da minha vida a cada 1 segundo. Por 1 minuto. Eu posso ficar aqui. Tipo. Suavaço. Certo? Vou cancelar aqui. A linha do 90. Esse aqui troca a minha habilidade de Aoe. Que é o Carve. E vira pelo Butchery. Tá? Que é simplesmente uma mais forte com carga. Então. Eu tenho 3 cargas. Tá? E aí eu posso soltar aqui. Olha lá. Tá vendo? Dá mais dano. E tem 3 cargas. Só que eu não posso ficar spamando quanto eu podia fazer. Porque lembrando. Só tem 3 cargas. Só que é mais forte. É uma opção. Ok? A gente tem a Dragon's Fire Granade. Porra. Essa aqui é pique. Você joga uma granada no cara que dá 200 mil de dano em 8 segundos. E dá slow. Ok? Só que se alguém estiver perto também dá dano nessas pessoas pertas. Então eu vou soltar. Eu não acho que pegue. Vamos jogar nesse cara. Olha lá. Pegou. Tá vendo? Que tá batendo no cara do lado por 8 segundos. E tá batendo no damizinho aqui do lado. Tá vendo? Esse cara toma o dano inteiro. E esse cara toma esse dano de rebarba. Que é 24 mil. Certo? E a gente tem o Serpent Xing. Que é bem simples de entender. Toda vez que você dá o Raptor Strike. Que é o nosso Filler. A nossa habilidade Tosquinha. Melee. Ou o Carve. Que é o nosso OE. Todos os alvos são afetados por um Poison. Que fica 15 segundos. Tá? Então vamos ver aqui. Eu vou dar o 4. Olha lá. O Poison. Tá vendo? Parei de bater. O Poison tá ali. 22 mil. Tá vendo? 22 mil. Tá vendo? E o meu OE também. Pet. Pet. Tch. Ei. E o nosso OE também. Tá vendo? Ficou um Poison aqui. E ficou um Poison aqui. Pega em todo mundo. É uma constância. Tá? É de bater Pest constante, digamos assim. Agora, a nossa última linha. Eu vou pular a cobra. Porque eu vou mostrar. Porque ela é o cooldown mais alto. A gente tem um Expert Trapper. Ele vai melhorar todas as nossas Traps. Então vamos. A nossa Trap de CC. Que é o que você para um cara. Além de ele ficar parado. Quando ele sai do Incapacitate. Ele anda 50% mais lento. Tá? Todo mundo que estiver perto dele. Vai ficar mais lento. Aí a gente tem. A nossa Trap Explosiva. Que aumenta 100% no dano. Tá? Pro cara que procou. Simples. A gente tem a nossa Trap de Slow. Que as pessoas que entrarem nela. Tem chance de ficar paradas no lugar. Roots. A gente tem a nossa Steel Trap. Que é o talento que a gente colocou na linha do 30. Que vai dar um dano bleed instantâneo. E a gente tem aquele. O Caltropes. Que é aquela. Aquelas coisas que furam pneu. Sabe? No chão. É. Que dá o dano. Aumenta o dano de 50%. Porque lembrando. Ele aumenta todas as Traps. Até as Traps de talento. Ok? A gente tem o Aspect of the Beast. Que é uma passiva. Muito nice. Dependendo de. Do talento do meu pet. Lembrando que o nosso pet tem um talento. Tem Feroz. Que dá dano. Tem Nash. Que tanca. E Kanin. Que é o Aspas de PVP. Ele faz. Ele tira CC. É. Coisas assim. Sabe? Ele toma dano por você. É o que a gente chama de PVP. Mas. Então. O que que ele faz? Se ele tiver nude dano. Toda vez que ele dá. O Flunking Strike. A pessoa vai tomar um bleed. Ele vai sangrar. Por 6 segundos. Se ele tiver o de tanque. Toda vez que ele der o Flunking Strike. Ele vai receber 15% de dano. Lembrando que ele puxa pra ele. E. Se for. O de PVP. Toda vez que eu dou o Flunking Strike. O meu inimigo fica lento. Por 4 segundos. Metade do movement speed. 50% de movement speed. Por 4 segundos. Passiva. E. A gente tem a nossa. Speed em cobra. Que você coloca uma cobra. Super simples. E ela fica atacando o cara. Por 30 segundos. Toda vez que ela bate. Você já foca. Ok? Então vamos lá. Olha lá. Bate cobra. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ela fica aí. Por 30 segundos ela vai ficar aí. Simples. Além disso. Ela gera foco. Toda vez que ela bate. Vamos gastar aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá gerando foco. Cada segundo que ela tá ali. Ela já vai gerando 3 de foco. É muito foco. É muito foco. Tá? Com isso aqui. É difícil você secar o seu foco. Certo? Tranquilo? Entenderam? Então lembrando que o Hunter Survival agora ele gira em torno do Manguse Byte. Então o negócio é você dar o Bleed. Aí você dá o Manguse Byte. Você dá o Manguse Byte. Reseta o Manguse Byte. 3, 6. Ó. Deu pra dar mais um. E aí o artefato. Pra você gastar todas as... Certo? Aí você vai dando... Recolocando o Bleed. Manguse Byte. Raptor Strike. Espera gerar 3 coisas de Manguse Byte. Isso é muito importante, tá? Espera colocar 3 cargas de Manguse pra depois soltar. Não tem porque você soltar com uma só. Tá? Enquanto isso você fica dando o seu Filler e o seu Flunk Strike pra gerar a nova carga de Manguse. Certo? Essa é a... Não vou falar que é a rotação certa, tá? É só uma rotaçãozinha, um beijo. Aí gerou 3, a gente dá 1, 2, 3. E volta a tentar gerar a carga de Manguse Byte. Agora que tá com o Stack ali, você vai batendo até conseguir gastar. Não conseguiu? Espera 3 cargas de novo. Solta o Bleed no cara e volta a bater. Certo? A rotação é bem simples. O que você faz na rotação é muito simples também. Lembrando... Pet, o que a gente conversou mais cedo? Eu tô gravando o negócio, você fica chamando atenção? Por favor, né? Então o que é muito importante? Lembra sempre que tudo gira em torno de Manguse Byte. Se você conseguir gerar mais de 3 cargas, sucesso. Se você conseguir gerar em 6, é o seu máximo de dano. É o auge do Hunter Survival. São 6 stacks de Manguse Byte. Certo? Maravilha? Bonitinho? Então é isso. Acabou o Hunter. Agora a gente vai ver outras classes. E se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Eu vou fazer as quests de como pegar o artefato. Ou se vocês quiserem, spoiler na história. Mas é só a quest de pegar o artefato de cada um dos personagens que eu já fiz o vídeo. Então, por exemplo, o Hunter. Posso fazer de todos os Hunters como é a quest de pegar a arma dele. Que é muito da hora. De todos os personagens. São muito legais. Certo? Lembrando, eu sou o Cadão e fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe um comentário. O que você achou? Qual o personagem que você quer que eu faça depois? Se explicou tudo direitinho. Até a próxima. Valeu!